Oi gente! Hoje a gente trouxe uma tag. E a tag é Perguntas Indiscretos. Vamos ver o que vai sair disso aí. E é isso, então já se inscrevam aí, já deixem seu like, curtam as nossas redes e curtam o nosso vídeo. É, então vamos lá! Então gente, vamos à primeira question. Primeira pergunta. Você já levou um fora de alguém? Se sim, de quem? De quem? Acho que quando eu tava tipo na quinta série, sei lá, eu era mal feia. Aí o moleque não queria ficar comigo. Eu também não queria ficar com ele, não. Tô pronto, não levou fora. Mas assim, na sua idade que você está? Na minha idade que eu estou? Não. 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 Então gente, eu também não. Se a pessoa, antes dela dar o fora, eu já falei tchaaah. É, querida, tá achando o quê? Tá achando que eu andava fora? Enquanto ele andou, já estou flutuando. Esqueci o ditado. Enquanto ele andou, já estou flutuando. É isso aí, gente. Segunda question. Você já foi alvo de alguma fofoca? Qual? Não sei. Todo dia é uma fofoca, gente. Então, é uma fofoca. Não sei. Eu não sei. Então gente, eu já fui alvo de fofocas, tipo... Sempre. Aquela menina, né? Qual é a dela? Ela usa mega hair. Comigo, acho que as pessoas mais falam que eu sou metida. Mas depois quem conhece, perde. É, gente, as pessoas sempre falam que a gente é metida, né? Mó perica. Mó perica mesmo. O que é a mãe? As pessoas conhecem, vê que a gente é uma bagaceira, né? Aí é falar o contrário da gente, que a gente compra de boca aberta, que a gente fica sentada errado, que a gente vai... Aí fica reclamando. Então, terceira question. Tem algum inimigo ou alguém que você não goste? Tem. Já falou assim, tem, né? Você aí tá... Tem gente que eu nem conheço, que eu não gosto, entendeu? Não gosto. É que o santo não bate. É, eu não gosto, entendeu? É que o santo não bate. Eu acredito nisso. Que cada um tem um santo pra bater, que nem a gente se bate. O vizinho ali não bate. Então é tipo isso. É. Tem, então... Eu tenho as duas aqui. Porque a vida não é feita de flores. Realidade é dura. Quatro. Já brigou feio com alguém? Conte. Já. Quem? Já... Já briguei com ele, namorado. Já briguei com a amiga. Mas nada demais, assim. Só dá uns xingos. Um tapa. Os tapas, machucos. Muitos tapas, por sinal. Não, mas nada demais, não. Nada, gente. É muitos tapas. Vem até a segurança. Hoje em dia, não. Nada. É, gente. Hoje em dia eu saio andando. É, deixa a pessoa falando sozinha. Porque antes ela metia o socão, meu. Era tipo o Mikaelison do UFC. Era tenso, gente. Eu... Eu... Não. Feio? Acho que não. Não me lembro. Acho que não. Sou de boa paz e amor. Pergunta 5. Você se considera barraqueiro, calmo, calmo, mas às vezes se mexer comigo o bicho pega. Calmo. Mas se mexer comigo o bicho pega. O bicho pega, né? Também. É tipo, estou ali no meu cantinho. Não me enche, entendeu? Me deixa. Queto em paz. Se for encher o saco. Se não, se for ser colega, pode vir. É, acho que eu estou super evoluindo esse negócio de ser calma. A gente é tipo, mó de boa, gente. A gente é de bruxa aqui, mas a gente se considera hippie, porque é paz e amor. Total. Seis. Já brigou com alguém da família? Quem? Todo mundo. Você também? Eu estou ruim. Gente. Acontece, família sempre acontece. Triste. Mas com quem? Com meu irmão, a gente se brigava muito. Agora nem se fala. Agora a gente nem se fala. Amor eterno. Esse ano está tenso. Coração. Te amo. Se você estiver vendo aí. Então, gente. Esse ano foi um ano assim, tchau família pra mim. Porque minha tia resolveu brigar comigo, minhas primas, tipo, tchau. E é isso. É, tem gente da família que você tem que manter por perto, que é bom. Mas tem gente que não agrega nada, então... Sabe aquele tipo de pessoa que parece que está perto de você porque quer alguma coisa? E era isso que eu vi. Tipo, gente de fora é muito mais legal do que gente que está ali perto, querendo sempre alguma coisa de você. Eu acho que é porque a pessoa é da família que ela tem que ser... Que você tem que ser amigo dela, às vezes até ser humilhado por ela. É verdade. Eu era sempre, lembra? Então. Meu diabo. Então, gente. A pergunta 7. Alguém já deu em cima do seu namorado? Se sim, qual foi a sua reação? Deu em cima? Acho que não. Não? Na minha cara, não. Tipo, mais fora, assim, você teve um ciúminho? Já. E qual foi a sua reação? Tipo, oh, vaca! Não, porque eu era muito de boa, então eu não ligava. Hoje eu ligo. Só que hoje não acontece. Hoje é tipo, vem! É. Só que hoje já não acontece isso. Então, gente. Por enquanto. O meu... Por enquanto. O meu, se alguém der assim, é porque eu não lembro de cara. É, já deu, já. Já deu. E a minha reação é tipo... Vaca! Sou melhor que você, querida. Vaca! Entendeu? É só isso. Porque eu não vou falar pra ela, tipo, oh, sai de perto do meu namorado. Porque se ele for besta, também ele vai em cima dela. Se ele não for, ele vai ficar com ele. Então, caguei pra todo mundo. Oito. Já sentiu alguém mandando uma indireta no Facebook para você? Sim. No Facebook, no Twitter, no... No tudo. No tudo. No tudo. No tudo. No Arquit, sempre. Só falta no Whats, gente. No Whats. Agora dá, né, inclusive. Por quê? Não dá. Porque você pode botar o status lá, então você pode mandar uma indireta. Ah, verdade. Tipo, sou melhor que você. Então, gente, já, né? Todo mundo. Quem não, né? Indireta. Não, aquelas direta, direta é mais legal ainda. Porque você sabe que é pra você. E você fica, tipo, viadão. Pois é. É isso aí. Nove. Você já mandou indireta para alguém em rede social? Já. Twitter. É nóis. É nóis. Eu já mando direta. Eu não mando nem direta. É tipo... Tô aí. Tô com boys, hein. Eu sempre rolo. Dez. Se você visse uma traição de algum amigo ou conhecido, você contaria? Não me medo, mas... Você deixa acontecendo, assim. Mas é que acaba que uma hora a pessoa sabendo, entendeu? Então, meio que... Meio que você sente de trouxa, assim. Faz de besta, sabe? É. A gente não sabe. Mas não tem nada a ver. Mas se você contasse, às vezes ia cair em cima de você. De você, é. Então, não sei o que é pior. Contar ou não contar. Porque se você conta, a pessoa fica brava e fica chorando eternamente. Oh, porque você não me falou. Aí se você não conta, oh, porque você não me falou. Então vai cagar todo mundo. É tenso. Pois é. Acho que se você tá com uma pessoa que é capaz de te trair, você tem que tomar outras... Tchau. Outras decisões aí na sua vida. É. Onze. Você já traiu ou foi traída? Já fui traída e nunca traí. É. Presenciada. Então, gente. Acharam que eu tinha traído? Picadinho, cara. Acharam. Acharam. Mas, gente, eu sou mal fiel. Eu sou cúmplice. Entendeu? Bestão. Doze. Qual a vergonha ou mico que você passou e nunca vai esquecer? Caraca. São muitos. Fala você que eu não me... Então. A vergonha ou mico? Gente, eu lembro dela caindo no ônibus. Agora que eu lembro. Não, isso é sempre caindo. Mas, tipo, um dos que marcaram em mim é que eu nunca mais vou numa padaria porque um dia eu estava lá. Aí eu fui enfiar a porra da mão na geladeira. Aí caiu todos os refrigeramentos em cima de mim. E meu pai ficou olhando, tipo... O que que você está fazendo? Ai, eu nunca mais voltei lá porque a gente ficou com vergonha. Tive que catar tudo e ninguém me ajudou e ninguém gostava. Eu achei isso. Comigo sempre acontece de eu estar com o cara que eu gosto e eu caio. Não, isso aí é sempre, tipo... É, tem que levantar. Você faz de diva, assim. É, o cara é mais bonito lá e o cara tem que me ajudar a levantar porque eu caí. É. Ou tropecei. Ou come e fica com os troços no dente. É, quem nunca. O batom, o dente, sempre. Não, eu sempre. O meu namorado olha assim. Você está com o batom no dente. Não gosto de fazer mais do batom. Tira aqui, querida. Não, pior que se deixar ele faz. Qual é a língua ainda? Então, pergunta 13. Já fez algo que se arrependeu? Acho que já. Quem nunca, né? Quem nunca. A gente sempre erra, gente. É por isso que estamos aqui para errar e aprender a errar. E é isso aí. 14. Quando você não gosta de alguém que está no seu círculo de amizade ou trabalho, como reage? Normal, porque acho que a gente não pode excluir ninguém, né? Porque a gente não gosta. Simplesmente. A gente tem que respeitar a pessoa. Respeita. É. Porque não tem lógica, assim. Deixar de lado só porque você não gosta. Não precisa ficar, ó, querido. Mas também não vai ficar sendo ignorante, né? Porque se fosse com você, você não iria ferrer. A mesma coisa, então. Seja legal, amor. A última question. Você acha que alguém tem inveja de você? Por quê? Inveja a gente sempre tem, né? Tratem os outros como inspiração, mas nunca queiram ser os outros. É. Não, gente, porque eu acho, assim, inveja. Inveja tem a parte ruim e a parte boa. Inveja boa, que nem diz a minha mãe, é que, tipo, alguma pessoa te admira em alguma coisa. Por exemplo, olha, seu cabelo é lindo. Tipo, é uma inveja boa. Eu considero isso uma inveja boa porque é bonito. Você quer ter pra você, mas é dela. Acabou, entendeu? Mais ou menos assim. Você não vai arrancar porque é dela e você não pode... Você acha bonito, mas você vai fazer por onde pra ter um, tipo, parecido, assim, porque você se inspirou na pessoa. Não tem problema ser assim. O problema é chegar... Ah, você usa mega hair e puxa seus cabelos. Ana, olha a indireta. A direta. Bom, gente, foi isso o nosso vídeo. A gente respondeu aí umas perguntas sobre a nossa vida. É. E espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários umas sugestões de tags de vídeo. Isso, que vocês queiram saber da nossa vida. A gente responde aqui. Aqui é o que tá na lata. É, sim. É na hora que vem na cabeça de pé. Opa! Resposta. Sim. Então, espero que tenham gostado e já deixe seu like aí, se inscreva no canal. Isso aí. Curtam as nossas redes sociais, acompanhem a gente. Porque quanto mais vocês acompanham, mais a gente vai mostrando a nossa vida, ok? É. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.